Com o verão chegando, nossos cuidados precisam ser redobrados com a saúde e o nosso bem-estar. Hoje estamos aqui na clínica Oncorádio, especialista em tratamentos oncológicos, com o doutor Leandro Assunção, que vai falar sobre um assunto muito importante, por causa desse nosso veraneio chegando aqui, calor e tudo mais, sobre um cuidado bem especial que nós devemos estar atentos nesse período, não é mesmo, doutor? Exato. O maior de todos os perigos está na pele, nosso maior órgão. Você já reparou se tem alguma mancha no teu corpo? Eu, ultimamente, não percebi nada de anormal, mas isso significa que a gente precisa estar atento? Sim. Todos que têm mancha podem estar mascarando o melanoma, que é um grande perigo por conta da incidência do sol, que nesta época do ano é muito grande na região. E a exposição aumenta mais ainda. Tem a ver com essa campanha também do Júnior Preto? Exatamente. O melanoma é um tipo de tumor que é produzido, é, crescimento desordenado de uma célula chamada melanócito, que começa a infiltrar em toda a sua volta. E isso faz com que as manchas fiquem mais evidentes, mais escuras, por isso a denominação Júnior Preto. E como é que a gente, né, a população, pode estar atento aí a qualquer sinal que possa estar aparecendo referente a essas manchas? Vamos simplificar um pouco mais para ser didático. Primeira coisa, vamos separar o brasileiro, que é um mosaico de cores, em dois grandes grupos. Pessoas com pele de tonalidade morena, a negra, e pessoas brancas. Pessoas brancas têm maior incidência de manchas escuras e ficam mais evidentes. E quando essas manchas ficam expostas ao sol, elas mudam de cor com a tendência do tempo. Principalmente exposição na infância e na adolescência, aonde que já sofreu uma carga de mutação a esses melanócitos, que acabam alterando a característica dele e transformando em célula maligna, com um crescimento importante. Já as pessoas de cores escuras, morenas e negras, é comum nas regiões que são mais claras, como plantas do pés e palmas das mãos, aonde evidenciam mais essas manchas características. Se eu identificar algo assim no meu corpo, o que eu devo fazer, doutor? Primeira coisa, eu tenho uma mancha. Eu tenho uma mancha de nascença na minha face. Essa mancha de nascença eu observo ela toda semana. Então eu determino um dia da semana para ficar monitorando. Se ela modificou de tamanho, cor, tamanho, cor e ela mudou a característica, é interessante procurar auxílio médico para ser investigado. Nessa investigação existe o exame clínico, a dermatoscopia que o dermatologista faz e se vermos umas caracterizações de tumor, se retira a lesão e faz um estudo. E esse estudo vai determinar se tirou toda a lesão ou não, que 99% da chance de pegar quando identificado precoce, pegar no início e estar curado com a cirurgia. Simples assim, né? Mas isso requer prevenção também, não é verdade? Exatamente. Se você vai fazer exposição aos raios solares, ah, mas não importa, eu vou ficar na sombra ou no guarda-sol ou no boné. Não importa, você vai pegar o reflexo indireto. É quando ele bate, os raios batem na superfície, modificam suas características e voltam para a pele. Quem nunca ficou moreno no mormaço? Por isso, tem que usar, tempos em tempos, um bom protetor solar. Só protetor solar? Tem outros cuidados? Óculos escuros para proteger os olhos, chapéu e protetor solar. E as camisas e as roupas com filtro solar também auxiliam muito como método de barreira. Muito bom, doutor. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para os nossos espectadores? O mais importante de tudo, conheça o seu corpo, porque isso nos auxilia muito para o diagnóstico de um câncer precoce e não ser submetidos a tratamentos mais agressivos. E é isso aí, gente. Gente, eu desejo para vocês que nesse verão vocês usem filtro solar, façam e pratiquem hábitos de saúde também, de cuidado e... Se cuidem e se conheçam. Muito bem.